Fala galerinha, fala galerinha do canal, só alegria pessoal Olha eu de volta aí hein, tava sumido aí galera, mas voltei com força total Como vocês podem ver aí, bastante vídeo de abate aí né Tem um vídeo que eu vou estar postando aí logo em seguida aí, eu creio que amanhã eu já consigo postar ele Três de avaliza batida aí na palhada, vídeos top, 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 primeira linha né E desde já galera, deixa aí um abraço pra todos os seguidores aí, um grande abraço aí no coração de vocês né Tô muito feliz aí, o canal tá desenvolvendo bastante né Tem vídeos aí com 300 mil visualizações, então vamos também seguir também pessoal né Deixa o comentário, dá o like, se inscreve, vai tá fortalecendo o canal Pra gente tá criando conteúdos igual esse aí né Conteúdos aí bacana né, um conteúdo que mostra aí como é que a gente faz a abordagem dos porcos aí Faz o controle e hoje um vídeo aí pra pessoal inédito aí né Que o pessoal me pediu, é agrupamento a 9mm né, com visão noturna Então eu fiz um agrupamento aí a 28 metros, uma distância bacana aí pra você atirar nos avalizes É, o agrupamento ficou sensacional, agrupamento fino né Usei um chumbo de 130 goinhas do Ivo e um de 160 pra finalizar o agrupamento E lembrando aí pessoal, um dos melhores chumbos hoje do mercado é o chumbo do Ivo É testado, aprovado, tem teste balista, tem todo um processo aí né Pra ele desenvolver esse projeto aí Então quem quiser eu contato ele aí, fala comigo aí no WhatsApp da descrição aí Vou deixar na descrição do vídeo E eu vou te encaminhar o WhatsApp dele, o cara o atendimento é sensacional Beleza? Sem enrolação, vamos lá pro vídeo hein pessoal Grande abraço hein Galerinha, fiz um disparo aí dessa pedra aí, só pra ferir a mira tá Deu um disparo no tijolo, pra você ver a gente que tava pegando E logo mais aí, né, eu vou baixar a mira um pouco E vai ficar perfeito, a regular e sensacional Fica no vídeo aí galera Agora aí eu já dei um tiro, fez ver o que pegou mais em cima né Vou deixar aí uns 4 cliques na visão noturna E aí eu pôs agora pra frente aí, só tiro dentro do outro Galerinha, tá reguladíssima Você tá doido galera Vou mostrar pra vocês lá galera, tiro dentro do outro Aê carabina da tomba Eu argulei aqui, tiro dentro do outro galera, vamos lá Tá filmado Galerinha, 28 metros Vou mostrar pra vocês lá Regulagem Ela tava pra O tiro tava pegando subindo E eu dei uma Um regulado agora aqui, que agora ficou Muito bacana Aqui galera, ó Primeiro tiro bateu aqui Aí eu regulei Deu um tiro no meio do tijolo, né E o outro pegou aqui agora, ó Olha aí galera, ó Olha aí o agrupamento da carabina 9 limpo Quem fala que normalmente não agrupa Então uma ferida bacana aí Tá ferida Deu um tiro praticamente dentro do outro Olha aí a saída, ó Saída dos dois projetos e saída de um Então tá aprovado aí Pessoal Vou tentar colocar dentro daqueles dois buracos Não tô enxergando os buracos, tá galera Tô botando no meio do tijolo Então vamos fazer um Mais um teste aí É galerinha Terceiro disparo Como vocês podem ver Tá gravado lá Ah, Jesus Deus é maravilhoso Que carabina top, galera Isso é pra quem falou Que é 9 limpo Não agrupa, galera Ô, Jesus Olha que benção de Deus, galera Olha lá o tiro Três tiros Três tiros aqui dentro, galera Três tiros Aí dentro, galera Olha aí, ó Pra vocês verem o buraco Ficou diferente, ó Sem fake news Sem corte Carabina Perfeito Chumbo perfeito, galera Ponta oca De 130 guenças É um tiro dentro do outro Com a 9 milímetros Tá 28 metros Olha aí, galera Então Vou filmar pra vocês Está lá o carro Tá aqui o alvo Muito chique Muito chique mesmo Tá aqui, galera Vamos filmar mais perto Pra não mostrar a placa do carro Mas está lá Beleza? Então Aprovado PCP 9 milímetros Aí Muito, muito Muito potente E Agrupamento perfeito 28 metros 28 metros Vamos lá, galera Tentar encaixar mais um tiro Lá dentro Lembrando que eu não estou enxergando lá Praticamente o alvo Estou bem o vulto Fazer um buraquinho lá Mas Muito ruim É isso Vai ser difícil Só agora Aumentou demais Tá aí Tá aí O quarto tiro Vamos lá, galera Carinha O quarto tiro Foi lançado lá Pode vir Aí, galera O pessoal está chegando Para nadar aqui Então não tem eles dentro Não vai ter como dar mais Os disparos Mas Tá aí, galera Tá aí o quarto tiro Dentro também, galera Quarto tiro Dentro Tá vendo? Creio que pegou aqui Então tá aí, ó Quarto tiro Com sucesso aí Carabina Incrível Só o ouro Galerinha Esse foi o último disparo Com chumbo de 160 guenhos Vocês podem ver lá Que ele abre mais o buraco Corrigindo o errozinho Que eu falei no último vídeo Eu achei que tinha sido Para a esquerda Mas porém foi para a direita O tiro pegou bem Um pouquinho para a direita Fez um buraco Enormo aí no tijolo Top 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 Ó, tá aí a carabina Agora tirei com de 160, galera É, eu tava fazendo Fiz quatro tiros Um dentro do outro, né Com o de 130 Olha a diferença Pra vocês terem Uma noção É aí que eu vou Colocar aqui Ó Ó, abençoado De Deus Deus de maravilha Jesus amado Galerinha Galerinha Tá aí os projetos Agora vamos lá Mostrar pra vocês O de 160 Acho que deu a diferença pouca Viu, galera Tá regulado pro de 130 Mas eu posso tirar De 160 também Então tá aí galerinha Vocês vêem O projetos Deu uma defragada Pra A sua Direita Né Ó, o projetos Pegou aqui Praticamente dentro Do permitido Não, pegou aqui Galera, ó Ele pegou aqui E arrancou a lapinha Aqui Então tava aqui Os tiros Pegou Um pouquinho Pra sua esquerda Mas tá aí Dentro do permitido Tá vendo Ó o outro tiro Aqui Todos os tiros Entrou aqui Na árvore Ó lá Então tá aí galera Muito top Galera Muito top É uma carabina Incrível 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 Tá testado Galera Tá aí ó Os projetos Testado Tanto o grande Como o pequeno Ele vai em cima Do alvo Tamo aqui No Lugar abençoado Aqui Até chegou o pessoal Agora a gente vai embora Pra manter a segurança De todos Né Então Partiu Galera Tá lá embaixo Pode ver que aqui Não Uma área Restrita aqui Então Tá testado Galera Tá testado 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 Mesmo Tchau 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 Tchau